As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Cara, eu acho que são duas prioridades, numa só, né? Porque eu acho que o salário tem que ser pago. E a nossa faixa QRS também tem que ser arrumada, né? O mais urgente possível, com certeza, porque olha o que está acontecendo ali. É acidente, já houve atropelamento e sempre o carro estragado. Fazer o quê? Não, mas eu nem questiono isso aí. A gente fica até com vergonha quando vem um turista e acontece o que acontece. Estão na beira da estrada arrumando roda. Com certeza não, porque a prioridade é a folha de pagamento do Estado e já está parcelada. E esses recursos, e só falam que vem o recurso do Banco Mundial e não chega nunca para arrumar a RS. Com certeza o município de Itapes vai perder muito em turismo devido a RS estar dessa forma. Olha, eu acho que não. Ah, os turistas que virem para cá, eu acho que vão se surpreender, não com a beleza da cidade, mas com o número de buracos na faixa. Não, não vai arrumar, por causa que não tem condições, não tem condições financeiras. Não tem jeito, né? Por causa que a crise está não só no Rio Grande do Sul, como no país todo. E isso vem, é toda uma cadeia, né? Vem da União para o Estado e vem para o município. Se o município não tem verba, por que não está vindo da União? E aí não tem como arrumar as estradas. E aí E aí E aí Tchau.